Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e nesse vídeo eu vou te mostrar como tirar taba na famosa serra tabas ficam muito boas e essa aqui eu vou tirar a joia na verdade eu já meti aqui mas já a moto serra acabou a gavirinha eu fui colocar eu tirei aquelas pranchas ali uma gavirinha pode ver que ficaram e aqui eu vou tratar mas nesse caso ali eu ainda risquei pra tirar nesse caso aqui eu vou tirar a joia sem riscar a joia sem riscar a joia sem riscar a joia sem riscar a joia E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Mesma grossura que eu fiz de um lado. Está do outro. Está boa. Não fica igual a da serra fita. De vez em quando parece um defeitinho assim. Mas pode estar muito boa. Dá até para você que vai trabalhar de fevereiro. Fechar colunas e vigas. Dá para fazer tranquilo. Lógico que não dá para colunas. Que vai ficar aparente. Mas também nenhuma tábua se não for. Nenhuma tábua não dá para ficar aparente. Tá bom. Então você pode ver que é possível. Fazer um bote serra. Só para você praticar um pouquinho. Não precisa ser muito. Você faz suas próprias tábua se você tiver madeira. No caso aqui eu derrubei umas alas que tem aqui na frente. Umas espinas né. E fica essa cerquinha também. Essa cerquinha faz ver que a maioria. Foi feito com. Cestabinha com galhos. Os mais iguais e mais finos. Então esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha. E até o próximo. Compartilhe também para os seus amigos caso você ache que seja útil